Você acredita que a causa número 1 do diabetes tipo 2 seria qual? Vou resumir aqui de um jeito um pouco diferente, tá? A vida que a gente escolheu ter nas nossas cidades nos intoxica. E a gente aqui no interior e no interior de outros estados do Brasil certamente é igual, a gente tem um contato com a zona rural bem maior. Eu já vi um sítio na frente, eu já vi galinha viva. Então quer dizer, na cidade é incrível como no fundo a gente fugiu da roça porque era uma vida dura, era uma vida privada de um monte de coisas. Na cidade era melhor, então na cidade você tinha acesso a supermercado, você tinha acesso a luz elétrica, você tinha acesso a água encanada, você tinha acesso a facilidades e praticidades e comodidades que de certa forma nos seduziram. O trabalho era diferente porque você não tinha que puxar inchado a vida inteira, você ia fazer um trabalho industrial qualquer. E curiosamente, depois de 40 anos a mais, a gente em geral, nós nos intoxicamos de comodidade. Essa vida cômoda que a gente leva com fartura sem fim de comida, das comidas que você quiser, sedentarismo eterno, porque a gente pode passar o dia sem mexer um dedo. Aliás, só mexendo. A gente trabalha sentado hoje em dia, nosso lazer é sentado em telas, a gente anda de carro para ele para cá, se tiver que subir uma escada você vai de elevador, a gente não precisa mais de esforço físico. Claro que tudo isso é muito cômodo, mas tamanha comodidade hoje a gente entende que é um problema sério. E não é de hoje que a gente fala isso, a gente só não deu o devido valor. Todo mundo sabe da importância de uma boa alimentação, todo mundo sabe da importância de não sermos sedentários, mas quantos de nós colocamos isso em prática? É uma doença silenciosa, as pessoas parecem que não têm tanto medo, mas só que agora nós também estamos chegando no ponto que também estamos recebendo essa informação. A pessoa ficou cega, a pessoa teve que amputar um pé, o que acontece no organismo quando a pessoa já está diabética? Qual alerta que a gente pode dar aqui para a nossa audiência, doutor Marquezine? É incrível, inclusive, o quanto o diabetes pode ser amplo nas maldades que ele pode nos causar. Então, um dos primeiros e mais falados problemas associados ao diabetes é que é uma doença que, entre aspas, ela viaja no sangue. É a glicose alta no sangue que leva à inflamação, que leva à inflamação dos vasos sanguíneos. Então, o diabetes, principalmente, ele está associado com complicações circulatórias. Em várias partes do nosso corpo, a gente pode ter a circulação sanguínea prejudicada. E olha o tamanho da encrenca que é isso, né? Se for a circulação sanguínea do seu coração, a gente vai chamar isso de infarto agudo do miocárdio, o famoso ataque do coração. Ou, se for mais arrastado, em insuficiência cardíaca, que é quando o coração fica fraco, que ele bate, mas não tem força para circular o sangue mais. Pode afetar a circulação dos rins, e aí você perde a função renal, precisa de uma substituição via máquina, né? Que é a hemodiálise, ou então o transplante. Pode ser a circulação das pernas, e aí isso pode evoluir para gangrena e amputações. A maior causa de amputação, que não é moto, no mundo, é o diabetes. Entendeu? Todas complicações gravíssimas em qualquer órgão que passa sangue, você imagina? Praticamente todos. A retina, então, é a maior causa de cegueira, é associada à diabetes. E por aí vai. Todos os órgãos são passíveis de serem afetados, e aí você me pergunta, qual desse é mais importante? Eu nem sei responder qual é mais importante. Todos são super importantes, e o fato é que o diabetes nos tira funções, funções dos nossos pedaços, entendeu? Vários órgãos vão perdendo suas funções, e as repercussões são as mais terríveis possíveis. Por isso que é importante a gente cuidar bem, antes de chegar nessa fase, entendeu? E a grande armadilha é que justamente nessa fase que dá mais resultado a gente fazer a prevenção, as pessoas não sentem nada, e muitas vezes não dão o devido valor, justamente ao trabalho que dá se manter bem. E aí cria-se uma outra armadilha, né? A gente parece que está tudo certo, embora não esteja, e a hora que não está bem, geralmente é tarde para remediar. E aí